Olha só, as obras de encabeçamento da ponte de Minas Novas no Vale do Jequitionha foram concluídas colocando fim em uma espera de 20 anos para a população da região. A entrega faz parte das intervenções de infraestrutura viária do contorno de Minas Novas que contempla, além da finalização da ponte de 150 metros, um quilômetro de pavimentação do trecho que liga a BR-367. O contorno de Minas Novas retira das ruas estreitas e íngremes do centro histórico do município o tráfego de veículos de carga que tem causado enormes transtornos para a população e condutores. As melhorias vão beneficiar diretamente uma população estimada em 30 mil pessoas. As obras foram realizadas com recursos do Provias, iniciativa do governo do Estado, para revitalizar trechos de estradas em condições de infraestrutura precária. Eu conheço Minas Novas, já estive lá várias vezes, é uma cidade histórica. A região central, por exemplo, as ruas são bastante estreitas, não cabem ônibus, carretas, até cabem, mas é aquele tráfego, o tráfego fica bastante engarrafado, bastante ali colapsado. Então, agora os condutores, para não passar por dentro da região central, tem esse escape aí, passando por essa ponte em que as obras foram finalizadas.